Resolvi abrir o coração Resolvi compor uma canção Que possa falar do meu amor E também da minha gratidão Quando o nosso amor se iniciou Fui que percebi que tu eras minha paz Era muito mais que um motivo pra sorrir Minha atração, fervorosa paixão Devo assumir, tu mudastes minha história E contribuiu com todas minhas vitórias No momento em que a dor feriu meu coração Devo admitir, tu foi a consolação O amor que mudou a minha vida A luz que me mostrou a saída A flor que botou no coração É pra ti essa canção Ofereço a ti a mais linda melodia E clamo nunca saia da minha vida Samba É pra ti essa canção Quando o nosso amor se iniciou Fui que percebi que tu eras minha paz Era muito mais que um motivo pra sorrir Minha atração, fervorosa paixão Devo assumir, tu mudastes minha história E contribuiu com todas minhas vitórias No momento em que a dor feriu meu coração Devo admitir, tu foi a consolação O amor que mudou a minha vida A luz que me mostrou a saída A luz que me mostrou a saída Que botou no coração É pra ti essa canção Ofereço a ti a mais linda melodia E clamo nunca saia da minha vida Samba É pra ti essa canção Só pra ti essa canção O amor que mudou a minha vida A luz que me mostrou a saída E clamo Hannah river A luz que me mostrou a saída A luz que me mostrou a saída A luz que me mostrou a saída Que mudou a minha vida Que mostrou a sangue A flor que brotou do coração É pra ti essa canção Ofereço a ti A mais linda melodia E clame Nunca saia da minha vida Samba É pra ti essa canção É pra ti essa canção É pra ti essa canção